Está afim de estudar, mas está na lista dos que perderam o prazo da inscrição para prestar o vestibular? Tudo resolvido. A Unifeb anuncia processo seletivo continuado, desta vez por redação. A Unifeb abriu agora em janeiro a continuação do processo continuado para as vagas que estão remanescentes nos cursos que a Unifeb oferece. E o aluno também pode se inscrever esse ano pelo Enem, usando a sua nota do Enem, que fica bem também. A prova acontece no dia 12 de janeiro, às 7 da noite, mas é bom ficar atento dessa vez. Alguns cursos quase já completaram as vagas e ainda você pode fazer a inscrição pelo site da Unifeb. Muita concorrência no curso de odontologia, administração, direito e educação física também. Está tendo uma procura grande desde o vestibular tradicional e agora nos continuados também. E para enfrentar esse mercado de trabalho cada vez mais competitivo, um diploma faz muita diferença. Eu não tenho dúvida que a educação superior, a formação profissional ainda é um grande diferencial no mercado de trabalho. Está na época agora, pensando nessa virada, nesse início do ano e dar um pontapé inicial para esse novo planejamento da vida de cada um.